Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Onde é que a gente vai cair? Vamos pra floresta? Vamo! Oi? Vamo né, já vou pular já. Vamos fazer a pula então. Será que vai gente pra lá, mano? Eu acho que tá ali. Mano, que barulho insuportável. Tá. Velho, você vai muito mais rápido. Eu entendi o esquema. Como assim? Vai ter que ficar apertando espaço. Eu tô apertando, miséria. Mano, como que aqueles caras já estavam ali, mano? Ali onde? Na árvore. Ah, vem aqui. Vem aqui então. Vem aqui pra Treton Town. Já tem gente aqui também. A treta aqui já tá rolando solta. Vamo ali pra aquela ponte ali. Vamo cair nessas caras aqui. Já tem gente aqui também. Vem aqui pra essa ponte aqui. Vamo embora pra puta que pariu depois dela. Eu tô indo pra ponte. Tem um baú aqui na ponte. O negócio é... Que ponte que cê tá? Ixi, mano. A gente tá muito longe. Eu tô aqui no Espírito Santo. Cê tá lá em Santa Catarina. Ih, rapaz. Mano, tem um baú aqui, velho. É, deve tá no sub-sol. Oxe, tem um cara caído aqui. Caído? Oxe. Isso, 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 isso. Mano do céu. Cuidado aí, Lívia. Cê não sabe o que acabou de acontecer. Tava tendo uma treta aqui na ponte que eu tava. Tem alguém construindo aqui do meu lado, é tu? Não. Fala aqui, é tu, por favor. Calma, velho. Não, é tu que tá aqui? Não. Eu tô com um cara aqui, velho. Eu tô sentindo que eu não tô seguro. Eu também não tô seguro, não. Ai, caramba. Eu tô indo aí pra túnel. Viradizando. Eu nem entendi o que aconteceu agora. Tô tentando ir pra túnel. Eu acho meio difícil eu conseguir chegar aí sem tomar uma bala. Juro, praticamente eu nem entendi o que aconteceu aqui. Ó, casa luteada aqui do lado. Ai, caralho, que isso? Nossa, tô vendo uma treta acontecendo. E a gente tá muito longe um do outro. A treta acontecendo ali na casa ali. É nessa ponte aqui que tu tá? Ai, velho. Mano, pistolinha! Essa vagabunda me matou. Pô, é muita mentira esse jogo, velho. Às vezes. Na moral, relista. Muito lixo esse jogo. Tá sozinho? Tá sozinho, velho. Nossa, só que eu acho que tu tava... Eu acho que tu tava muito longe, mano. Ah, eu pensei que era aquela ponte ali. A única ponte que eu conseguia ver era aquela. Ah, vai em cima. Eu já morri mesmo. Não tem nada aí. Ela tá na ponte? Uhum. Bicho, eu cheguei aí. Tinha uma mulher morta ali. Ali. Aí eu... Que... Pô é essa, meu irmão? Aí, velho. Esbrotou, nego. Vai, vai, vai. Ela tá dispensada. Vai, 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 vai. Cadê? Ela pulou aí, ó. Era só o que me faltava. Ela correu, ela correu. Ela correu. Pula aí naquela rampa ali onde ela montou, pô. Pula ali. Jesus. Não vou entrar, filho. Vai ter que ficar aqui assistindo. Aí não tem passagem, filho. Oi, Jesus. Eu tô querendo passagem não, doido. Tô procurando o diabo da mulher, hein. Ela passou lá pra frente, bicho. Falaram pra cê seguir minha carro, pô. Ela passou retão aí, ó. Já deve ter subido, já. Essa desgraçada. Tá aí. Ali, ó. Ai, porra. Vai ali, ó. Ai, porra. Vai ali. Ai, porra. Vai ali, ó. Nossa. Ela se trancou aí dentro. Matei. Boa. Caralho, ela tinha EPG, mano. Ai, que porra. Será que tem mais algum demônio aqui? Não. Ai, eu acho que tem um cara. Se ela não matou. Mas eu acho que não. Ela deve ter matado o cara. Matou, né? Olha ali. Ai, caralho. Cê viu ali? Não. Em cima da montanha. Ai, ele tá atuando com alguém. Ai, 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 ai. Ele tá, tá, tá despeço, porra. Pô, tu não vai atacar no RPG, não, velho. Ai, ele tá brincando. Olha lá, mano. Já tá despeço. Beleza. Aí embaixo aí, ó. RPG agora, agora é hora. Ah. Aí, um. Aí, na sua direita. Boa. Morreu aqui? Aham. Caraca, mano. Uma RPGzada que tu deu ali. Sniper. Sniper. Ah, velho. Não vou pegar Sniper, não. Que eu não sei jogar. Opa. É, não pega, não. Que ela é cabrinha. Esse RPG, eu vou soltar. Tem certeza? Gasta as balas dela. Já acabou. Ó. Ai, ai. Ah, mano. Tu tinha que tá viva aqui comigo, velho. Eu também acho. Ali, um cara ali, ó. Tá vendo? Não. Ali, ó. Onde? Em cima da montanha. Agora, eu não sei se ele desceu. Ele foi pro safe, né? Com certeza. Mas onde será que ele tá? Não sei. Eu não consegui ver muito bem. Pra onde ele foi que você tava ali atrás. Vai olhando aí pra mim, pô. Que medo, mano. Caraca. Até agora eu tô pensando naquela RPG, velho. Naquela bicha. Bicha, se fosse eu, velho. Morrendo naquela RPG. Com certeza ele tá gritando agora. Ia tá... Ia tá o quê? Ia tá gritando agora. Ia tá... Essa desgraça, meu irmão. Olha essa desgraça de lançar RPG, meu irmão. Eu ia tá puto, fi. Nossa. Ô, bicha, eu acho melhor tu esperar, sabe? Tem só 23. Acho melhor ficar escondido agora? Ah, sei lá. Tá me dando uma agonia assistir essa porra. Fica comigo aí, pô. Ai, Jesus. Vai dar uma caminha pra você dormir aí, ó. Ó, minha bunda. Mano, eu odeio quando na trocação essa 12 descarrega, velho. Já pega mais bala ali, ó. Véi, parece que pistolinha e micro SMG, velho. Mata bem mais rápido, velho. Eu já matei muito com a micro. Fala muito assim. Acho que até que eu sou matador mesmo, né, Zé? É, bicha, espera aí, ó. Deixa da... Espera vocês fechar agora. Não sai daí, não. Cone. Cone. Tem 20 vivos, velho. Pra me ganhar essa miséria, eu tenho que matar 19. Vou deixar eles se matarem. Ah, Zé, que eu tô me sentindo tão sozinho, cara. Quê? Eu tô me sentindo tão sozinho, por que que tu foi me deixar? É, tu cai longe pra caraca. 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 Só 18, né, contando... Sem contar com você. Espera esse safe vim aí, meu. Eu tô esperando. Não lembramos pegar minha mãe. Eu vou ter que ir pra lá, ó. Ai, ai. Se pá, já pensa se a bola fica do jeito que tá. E vai fechar só aqui? É. É. Ah, é. Eu que não corro, não. É, bota um cara aí. Hihi. Acho melhor se correr, hein. Ai, ai. Queria tanto tá com aquela RPG que é agora. Olha pra você ver. Quando eu consigo RPG, eu só tenho as munição que tava nela já. Agora quando eu não consigo RPG, porra. Tem 300 munição. Tá vendo barulho de baú. Caraca, mano. E aí, 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 aí. Corre pro safe, corre pro safe. Para de olhar. Corre pro safe. É, mas aí eu vou lá e começo a tomar das costas aí, então. Corre pro safe. Tô chegando já, porra. E se esconde no safe. 10. Olha lá, treta ali, treta ali, ó. De onde? Ali pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Não, pra outra, pra outra abaixo. Aí, ó. Ó. Aí embaixo, aí embaixo. Tá tendo construção ali também. Vou tentar me esconder dentro da casa da queda ali, ó. Sim. Mas a treta ainda tá lá. Eu acho que tem gente aí também. Tô vendo umas construções daqui. O importante é eu ficar safe. Olha lá, tá vendo? Onde? Ah, vi, vi. Vi, vi. Dá uma conferida em todas as armas, recarrega tudo. Já passaram aqui, já. Sim, óbvio. Mas dá uma conferida nas armas aí, ó. Recarrega tudo aí. Ouviu? Eu, tá recarregado, pô. Tudo? Sim. O cara fez uma basezinha ali também. Ele tá ali dentro. Olha o tanto de arma ali, ó. Caraca, velho. Só tem oito vivos. Só oito? Sete, no caso. Mano do céu, que tensão, doido. Tem dois sozinho. Não. Tem três sozinho, velho. Como tu sabe? Como tu sabe quanto tem sozinho? É, tem três sozinho. Como tu sabe? Porque você tá sozinho, aí já é sete. O squad é de dois. Ah, treta aqui. Ai, cara. Não, não. Tem... Tem dois squad vivos. Duas duplas? Três squad. Dupla. Três squad. Olha ali a treta deles ali, ó. Ah, é. Tem quatro... Tem três duplas vivas. E... Dois... Dois sozinho. Já vou sair mais um. Ah, vou ter que ir pra safe, velho. Já tá safe aí, ó. Espera três tantos caras acabarem lá, pô. Um minuto e quarenta e sete. Aí, ó. Agora só tem... Tem três sozinho e duas duplas. Ouviu, né? Aham. Olha lá, pegando as armas, tudo. Caraca, velho. Que tensão, doido. Três sozinho, velho. E duas duplas. Eles vão vim pra cá, Zeca. Vão não. Se eu tivesse trepe, eu armava umas trepe aqui. Olha, aqueles dois eles tão junto, então. Será que eles vão ficar ali? Eles vão ficar ali? Estão safe, Zeca? Aham. Puta merda. Mano, sabe o que que se eu fosse fazer... Você eu faria? Eu continuaria quebrando aquele teto que você tava quebrando. Aí eu ia, construía uma escada, construía uma barreirazinha. Uma... Uma reta e uma barreirazinha. Que aí eles iam achar que eram eles que tinham construído. Que, velho, tu saindo daí... É muito arriscado, velho. Porque... São duas duplas, velho. Um sozinho. Dois... E três sozinhos. Olha aí o buraco que tem. O cara que tá... Oi. O cara que tá... O cara que tá... Calma aí. Você saiu pior do safe, você tá ligado, né? Sim, sim. Voltei aqui pra lá. Ai, caralho. Só que tá vindo. Bandagem aí, ó. Enquanto não acaba aí, eu já volto. Vai se esconder aí dentro do trailer aí, ó. Mas eu acho que ele já me vira aqui, Zeca. Tá ligado? Tô ligado, mano. Mas... Não sei o que fazer não, saca? TG. TG. Aí. Aí. Olha os caras tretando. Tenta ficar mais pra dentro do container, porque dá pra te ver da montanha aí. Mas eu vou ficar fora do safe. Eu tô na pontinha do círculo. Relaxa, pô. O safe não pega tanto assim. Só vai acompanhando o... O... Olha. Agora é com você. Caraca. Três vivos? Só eu contra os dois? Aham. Caraca, mano. Será que eles estão naquela casa ali? Não sei. Onde esses caras estão, Zeca? Olha lá, olha lá, construindo lá, ó. Tá vendo lá? Ah, tô vendo. Na frente. Já me acharam. Sniper. Puta merda. Então, é. Dois contra você. Você tá safe. Eles não. Então você tem que, ó. Ai, carai. Eles vão quebrar aqui. Eles vão quebrar aqui. É. Mano, mas é o que você tem que fazer, velho. Você tem que pegar eles pela janela... Pela... Pela porra aí, ó. Porque eles não estão safe, sacou? Sim, sim, sim. Constrói, constrói parada, pô. Constrói parada. Ai, RPG. Caraca, agora eu tô até tremendo. Ai, velho. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Não, mas aí você quer se ferrar mesmo. Meu Deus. Continua construindo pra cima. Continua construindo pra cima. Você vai morrer pra RPG aí. Continua construindo pra cima. Calma, doido. Confia na Clown, bicho. O safe tá fechando pra eles. Eles vão em cima de você com tudo. Tô ligado. Doze. Doze. Para quieto. Ah, eu fiquei em segundo, doido. Nossa, ele te pegou pela cara. Não, ali. É, mas eu matei e ele me matou, velho. Eu deitei o amigo dele, tu viu? Uhum. Porra, mano. Que merda, velho. Ah, que ódio. Mas foi boa, foi boa. Um dos, um dos. Ah, eu sei lá. Seis 210m. Um dos, um dos. Um dos, um dos. Um dos. Um dos. Um dos.